Os olhos brilharam tanto a luz, para todos os animais, para todos os animais. Se consegui acertar o mar, se consegui acertar o mar, quero um brito de contigo, quero um brito de contigo. O bailinho bem cantado, o bailinho bem cantado, para animar esta gente, para animar esta gente. O bailinho bem cantado, o bailinho bem cantado, para animar esta gente, para animar esta gente. O bailinho bem cantado, o bailinho bem cantado, o bailinho bem cantado, o bailinho bem cantado, para animar esta gente, para animar esta gente. Para lá os bolos ao guardito, para lá os bolos ao guardito, e que o risco ainda resta, e que o risco ainda resta. Banhar tudo cá para fora, banhar tudo cá para fora, que está acabando a festa, que está acabando a festa. Vai o fim, vai o fim a Santa Cruz, vai o fim a Santa Cruz, o bailinho bem cantado, o bailinho bem cantante. Música E a Deus do reino da luta, e a Deus do reino da luta, e a Deus do reino das caixas, e a Deus do reino das caixas. E a Deus do reino da luta, e a Deus do reino das caixas, e a Deus do reino das caixas. Música 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 Música